Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo falando dos jogos gratuitos da Epic Games, galera. Isso aqui já virou no canal uma série, né? Cês tão ligado, né? Que toda semana eu tento trazer as novidades dos jogos free da Epic. Lembrando, antes de mais nada, pra você continuar recebendo esse tipo de conteúdo já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E aí tu quer ir além? Tu quer conhecer mais o Rafa aqui, que tá te falando essa super dica? Mano, sabe onde eu dou dica também? No meu Instagram, mano. Então vai lá, arroba Rafa Nunes com SZ, tá na descrição aí. Lá eu posto muita coisinha top, dou muita dica também. Tem coisa engraçada, tem só delícia lá. Enfim, gente, sem mais enrolação, então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, quantos jogos eu tenho e tudo mais. Então, gente, cortou e bora pro site, ou melhor, pro launcher da Epic, né? Enfim, galerinha, vocês sabem aqui, ó, que o negócio é o Epic Games Launcher. Você vai lá na, bota Epic Games, vai aparecer o sitezinho deles e vocês baixam, baixem, né, pra PC e é levezinho. Você não precisa instalar todos os jogos que pegar, mano, então calma aí, não vai pesar teu PC. Você só resgata e vai ficar ali na tua biblioteca. Então, quando tu quiser jogar, se tu quiser jogar, tá ali, mano, é teu. Tipo, ninguém te tira. É só ter uma contazinha na Epic Games e resgatar, mano, é GG isso. Enfim, eu tô aqui no meu PC pelo launcher da Epic Games, né, que é super simples. Eu tenho a minha conta aqui, ó, Rafa Nunes. Vocês vão vir aqui, ó, esse é o Store, né, a página inicial quando você abre o aplicativo. Então, você vai vir lá pra baixo. Aqui, ó, e tem um especial de Halloween, né, mano, promoção de Halloween, ó, quem quiser aproveitar. Lembrando, eu não sou patrocinado pela Epic, tá? Eu trago isso por amor a vocês, por amor aos games e eles dão um jogo gratuito. Então, por isso que eu trago, mano. Então, mano, o dia que eu tô gravando, 27, começou, eles começaram a dar Saturnalia e Mechamikus. Ou melhor, é o Warhammer 40 mil Mechamikus. Vamos pegar aqui, ó, Saturnalia. Como é que funciona, Rafa? Como é que funciona? Simplesmente, a gente vai chegar aqui, ó, visão geral, complementos, conquistas, porque tem conquistas, jogos, né. Uma aventura de horror e sobrevivência. Jogue como um elenco de personagens que exploram uma vila isolada de rituais antigos. Suas estradas labirínticas mudarão cada vez que você perder todos os seus personagens. Saturnalia. Join the Ritual. Mano, aqui vocês podem ver tudo, as conquistas, ver mais de 20 conquistas. Mano, tem muita conquista, inclusive. Mais de 20 conquistas, vocês podem ver aqui. E tentar conseguir, mano, se você é o viciado em conquista. Algumas imagens do jogo, ó. Como é que funciona, como é que eu jogo. De 37,99 tá gratuito, ó. Do dia... Ou melhor, do dia 27 até o dia 3 do 11. Ou seja, meio-dia do 3 do 11. E eu não peguei ainda, ó. Enfim, mano, tem muita informação, sistema operacional. É só vocês rolarem, mano. Como é que a gente resgata, Rafa? Quanto é que eu tenho que pagar, meu Deus do céu? Gente, é grátis. Como eu falei pra vocês, dois jogos por semana de graça. Não precisa pagar nada. Vou mostrar pra vocês, ó. Vai aparecer igual tá aparecendo aqui pra mim no cantinho, ó. De 37,99 gratuito. Ou seja, 100% de desconto. Vai clicar em obter. Simples assim, ó. Obter. Vai aparecer uma página como se você estivesse comprando o jogo, ó. Preço, desconto. Mano, tudo certo. Vai sair por zero reais. Vai receber um e-mail que tu cadastrou, né. Pra fazer a conta da Epic. Ou tivesse comprado porque ele realmente vai estar na tua conta pra sempre. Não é tipo, ah, essa semana só e depois vai sumir. Não, mano. Ele vai ficar ali, ó. Ó, foi. Tá na minha biblioteca. É meu já. Beleza? E o outro jogo que eu vou clicar aqui agora é o Warhammer 40.000 Mechanicals. A gente vai clicar aqui, ó. Mesma coisa, mano. Ó, de 59 reais por gratuito, ó. Mechanicals. É o Warhammer, né. Controle um dos exércitos mais desenvolvidos tecnologicamente do Império. O Ateptus Mechanicus. Cada decisão sua terá um peso enorme no resultado da missão desse jogo. Jogos estratégico baseado em turnos. Será o Minisan, que adeceu o Era Oste. Mano, tem muita coisa aqui, ó. Vocês podem ler toda a história do jogo. Combate tático único. Aqui é a classe mecânica. Os decisões difíceis. Mano, enfim. Enfim, mano. Esse negócio é uma loucura. A gente vai clicar, então, a mesma coisa. Ó, data de lançamento 11 do 8 de 2022. Lançamento inicial 14 do 8 de 2018. Clicar em obter. Mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. Vai vir um pedido aqui. A gente vai fazer uma compra. Ou seja, hoje, eu ganhei cerca de R$90,00 em jogos. Foi R$60,00 desse e mais R$40,00 do outro, né? Arredondando assim, foi quase sem conto, né? Em jogo. Imagina, de graça. Toda semana. Toma. Mano, você tá maluco, mano? O negócio é de outro mundo. Nem eu acredito, mano. Chegou até a bugar aqui, ó. Pera aí. Vamos clicar e obter de novo, que eu fiquei até nervoso aqui, mano. Até cheguei a nervosizar aqui, hein? Você tá maluco? Tá carregando? Fica minha internet, ó. Me ajudando nos momentos difíceis. Vamos lá. Carregando o pedido. Bonitamente. R$59,00 por zero. Zero reais. Gostamos. Fazer o pedido. Vai pra biblioteca. GG, mano. Conseguimos mais um jogo. Então é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, mano. Simplesmente incrível. Ó, e agora eu vou mostrar minha biblioteca pra ver... Mano, eu já falei. Já devo ter uns 5 conto em jogo grátis aqui. Eu não comprei nenhum. Desculpa, Epic. Coração. Mas enfim. Eu sempre entro toda semana pra resgatar. E eu resolvi criar essa série. Porque, mano, por que que eu tô vindo resgatando aqui? E eu... Mano, eu quero mostrar pra vocês. Eu quero falar pra vocês. Eu quero dar a oportunidade de vocês resgatarem também. Como eu resgatei Amnesia Rebirth. Mano, vários. Os 3 jogos do Bioshock. O Remastered, Infinite e o 2. Também o Remastered. A Bruxa de Blair. Borderlands 3. Mano, vários jogos. Vários. Dark Wood. Mano, Dead Be Daylight. Fallout 3. Inclusive, foi semana passada a gente pegou o Fallout 3. Game of the Year. Essa é a edição, mano. E os jogos que são gratuitos. Que estão aqui. Fortnite. Outros. Good Will Falls. Hewis Outers. Demons. Good Fall. Good Buster. Mano, Wood. Inson Mind. Se vocês forem comprar esse jogo, mano. Você tá maluco. Vocês vão pagar uma grana. Então, consegui isso tudo resgatando toda semana. Jurassic World Revolution. Just Day or Rare. Metro 2033. Man Eater. Nioh, mano. The Complete Edition. Eles deram final do ano passado. Nioh Complete Edition. Tá uns 200 conto esse jogo, mano. Pelo amor de Deus. A Ring of Pain. Mano, tem vários. Ries of Tomb Raider. Cara, esse aqui que a gente pegou agora. Saturnária. Shadow of Tomb Raider. Gente. Assim, ó. Isso tudo eu peguei, mano. Wolfstein. X-Con 2. Vocês tem noção disso? Tudo isso a gente pegou de graça. De graça. Então, peraí que eu vou encerrar, mano. É muita emoção. Então, gente. Vocês viram que é muito fácil. Toda semana tem dois joguinhos. Óbvio. Pode ser que um jogo não seja do... Ah, Rafa. Eu não gosto desse estilo de jogo. Mas resgata, meu filho. Resgata. É de grátis. Tem muito jogo que eu peguei. Também não faz meu estilo. Mas eu resgatei. Pode ter uma biblioteca muito ampla. Vasta. Um dia que eu... Sei lá, mano. Dei uma bobeira. Fala, mano. Eu tenho esse jogo aqui. Vou experimentar. É assim que funciona. Tá ligado? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi, então, mais uma dica de jogos gratuitos da Epic Games. Lembrando. Eu não sou patrocinado por eles. Não ganho nada pra isso. Eu só ganho mesmo. É a... Como é que é a satisfação de estar informando vocês sobre isso. Então, gente. Muito obrigado se você chegou até aqui. Semana que vem tem mais dicas de jogos grátis da Epic Games. Mas... Todo dia tem vídeo no canal, né? Convenhamos. E vários vídeos, por sinal, né? Então, gente. Muito obrigado. Não esquece de me seguir no Instagram. Arroba Rafa Nunes. Lá tem muito conteúdo top também. Então, muito obrigado. Deixa o like. Valeu. Falou. E fui! Tchau. Tchau.